Música Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação da Terra Cap por atraso em obras no setor noroeste em Brasília. Em decisão monocrática, a ministra do STJ, Regina Helena Costa, manteve a condenação da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, por atraso em obras de infraestrutura e de urbanização no setor noroeste. Com a decisão, a ministra negou o provimento ao recurso especial da empresa pública que buscava anular a cordão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenando a Terra Cap a finalizar as obras da etapa 2 do noroeste dentro de 180 dias. O TJDFT entendeu que a Terra Cap descumpriu um termo de compromisso firmado com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF e a Associação dos Moradores do Noroeste. No acordo, a Terra Cap teria se comprometido a concluir as obras da etapa 1 até junho de 2014. No recurso especial ao STJ, a empresa pública alegou obscuridade, contradição e omissão no acórdão do TJDFT. Mas, ao decidir, a relatora-ministra Regina Helena Costa afirmou não verificar omissão nem outro vício que justificasse a revisão do julgado. Além disso, a ministra esclareceu que, para reformar a decisão do tribunal, seria preciso interpretar uma cláusula contratual e fazer um reexame de prova, o que não é permitido em recurso especial devido às limitações impostas pelas súmulas 5 e pelas súmulas 7 do STJ. Música Música